Bicicleta elétrica. Afinal, precisa pedalar? Sim. A autonomia é de 40 quilômetros, custa quase 5 mil reais. Mas no que uma bicicleta elétrica é útil para a nossa realidade? Você pode, por exemplo, ir trabalhar de roupa sem chegar suado, você pode enfrentar uma ladeira pedalando bem menos. Bem, para entendermos melhor, temos que saber o que ela tem a mais do que as tradicionais. Ela vai ter uma bateria, que ela vai acumular energia para fazer funcionar o motor. Então, além da bateria, ela tem um motor e ela tem um módulo de aceleração, que seria um computador, que vai embutido perto da bateria, normalmente, e que ela vai reconhecer o tipo de movimento que você está pedindo para a bicicleta. Ou dela acelerar somente se você fizer um movimento no guidão, com o dedo ou como parecido com o de moto, tem vários modelos. Ou direto no pedal, que são os pedelecs, que é o pedal elétrico. O pneu bem fino mostra que a bicicleta é feita para competir no asfalto. Esta outra tem pneus mais largos para a terra. Cada quadro pesa menos de um quilo. São feitos de carbono, material de última geração. Olha, e a grande novidade da feira é esta bicicleta, que tem câmbio eletrônico de 11 velocidades. Você aperta aqui e ela vai buscar a velocidade que você precisa. É a mesma tecnologia usada na Fórmula 1. Tem exemplo até na Olimpíada, no Tour de França agora, no Giro de Itália. Todas essas competições a nível mundo de alto rendimento, existem essas bicicletas, existe essa marca. O organizador da feira entende bem de ciclismo. Olha a bike dele! Eduardo Ramirez foi técnico da Seleção Brasileira de Mountain Bike e conquistou um título mundial da mesma categoria em 1989. Hoje está existindo um boom mundial, até pela questão ecológica, a sustentabilidade. Então, hoje, isso a gente até comenta, os novos políticos, se não tiver isso como uma bandeira, junto do tema em discussão, ele está desatualizado. Então, com certeza, isso faz parte hoje da cultura mundial e acho que vai ser cada vez mais forte isso. É um mundo que pode nos levar ao século XIX, nesta de roda dianteira grande, a um passeio quase de carruagem, a momentos mais elétricos e que faz bem à saúde, além de pensar na preservação do meio ambiente. Nós somos a única produtora de pneus e bicicleta aqui no Brasil. Inauguramos uma nova planta no Polo Industrial de Manaus e nos propusemos lá em pegar e ajudar o pessoal a reativar toda aquela extração de borracha natural. Estamos beneficiando 4.600 famílias e nos comprometemos a comprar toda a produção de borracha natural que eles estão produzindo. Assim, a gente mantém a floresta em pé, dá emprego para esse pessoal e eles estão sendo beneficiados com esse programa criado pela nossa empresa.